Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vou estar produzindo mais uma encomenda aqui com vocês, porque depois que eu fiz este modelo pessoal eu recebi mais encomenda, né? Então vou fazer mais um desse modelo aqui pra minha cliente maravilhosa, tô quase terminando de fechar o pedido dela, tá faltando pessoal esse trilho aqui e mais um pedido lá que ela me fez maravilhoso que vocês vão ver aí nos próximos vídeos e depois eu vou estar mostrando pra vocês todo o pedido dela, gente, ela pediu bastante coisa, então eu vou gravar vídeo depois mostrando pra vocês o pedido no atacado pra revenda. E o que eu vou fazer hoje aqui, pessoal? Eu vou fazer um trilho de mesa, é aquele folha, tô vendendo muito dele, né? Vou ter vários aqui pra poder mostrar pra vocês. A minha cliente viu que eu fiz pra outra cliente, né? Ela pediu se tinha um determinado trilho disponível, aí eu disse que não, né? Que a outra cliente já tinha ficado e tal. Aí eu falei pra ela, pessoal, que se ela quisesse eu poderia fazer um outro trilho pra ela porque eu tinha as florzinhas, pra quem me acompanha aqui no meu canal viu, né? Que eu mostrei as florzinhas, eu vou deixar até fotos aí na tela, que foi as fotos que eu mandei pra ela, né? A intenção dela era um trilho com flor rosa, aí eu peguei e mandei a foto, né? Das florzinhas rosas, mas como eu tenho mais três flores, aí eu mostrei as outras, né? Que eu tenho. E ela gostou, gente, dessa mescla aqui, ó. Ele é meio assim um vermelhinho claro com um tom de rosa. E aí, gente, pra poder fazer esse trilho eu peguei aqui as cores mais parecidas que eu tinha, que é o vermelho. E esse aqui, pessoal, é um tom de goiaba, um pouco mais claro. Eu queria ter achado um melancia um pouquinho mais escuro pra fazer tipo um degradê, sabe? Só que eu não encontrei, gente. Procurei, revirei aqui, não encontrei nada. Talvez eu devo ter, mas deve tá muito bem escondido, porque eu não encontrei. Então, vamos ver como é que vai ser aqui essa produção. Primeiramente, pessoal, eu tô pensando aqui em passar as carreirinhas de cru e depois o vermelho e aí essa cor. Aí, se eu encontrar um goiaba um pouquinho mais escuro, né? Tipo esse tom aqui, ó. Porque esse vermelho aqui, gente, olha, é um pouquinho mais claro, sabe? Parece um goiaba. Não sei explicar muito bem pra vocês, sabe? Mas ele é lindo. E aí, se eu encontrar, vou tá comprando e vou tá falando aqui pra vocês, tá? Infelizmente, gente, eu não pedi nenhum desse lá da fábrica do Barbante Pires, né? Que é o material que eu uso. Essas sobrinhas aqui, ó, veio tudo lá da fábrica do Barbante Pires, que eu amo demais. Vou deixar o contato aí pra vocês, se vocês quiserem comprar direto da fábrica, gente. É maravilhoso os Barbantes. E lá direto tem promoção. Então, você manda mensagem, você já vai conferir lá, tá? Eu vi, gente, que tem um kit disponível pra vender com 35 cones. Eu vou deixar a foto aí na tela, tá? Pra vocês verem também essa lindeza aí, tá bom? E pra quem tiver interesse em comprar, é só entrar em contato no número que tá aqui na tela. Ou no primeiro comentário, eu também deixo, né? Que é o meu comentário. Na descrição do meu vídeo, eu deixo todas as informações. Inclusive, a videoaula pra quem quiser fazer esse modelo de trilho, que vende, gente. Vende, nossa! Vende que nem água, né? Mas, então, é isso, pessoal. Bora crochetar por aqui. E já eu volto mostrando mais pra vocês. Vim mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando o meu trilho de mesa folha. Eu já passei aqui, pessoal, algumas carreirinhas, né? Eu passei três de cru em cada base e mais duas aqui no vermelho. Olha só o cru. Sobrou também, né? Tá ficando a coisa mais linda. Vou pegar aqui do lado, gente, o vermelho pra mostrar pra vocês. Ó, esse vermelho ainda tem bastante. Gente, fio de cone grandão assim, ele é bom porque você usa, usa, usa. E ele nunca acaba, né? Parece que rende demais, né? Esse daqui, gente, tá até com umas pelinhas aqui, sujeirinha, né? Porque eu misturo com os outros fios, aí talvez vai pegando. E aqui, pessoal, tava pensando como que eu ia fazer. Eu até encontrei aqui uma cor goiaba um pouco mais escura, né? Que eu tava falando pra vocês. Mas quando coloca as duas perto, é muito parecido. Então, eu acho que não vai ficar tão legal. Aí, eu vou guardar esse goiaba de novo aqui. Não vou usar ele agora. E vou usar aquele um que eu tinha falado pra vocês, né? E aqui, gente, no acabamento, ó, eu tava pensando em usar esse daqui. Não sei se tá aparecendo muito bem pra vocês, mas ele é um rosinha bebê ali na parte do bico. Eu acho que vai ficar legal, né? O rosa bebê. Então, por enquanto, pessoal, estamos por cá, né? Quero mostrar outra coisa aqui pra vocês. Olha só o que eu encontrei. Mais fios de linha de polipropileno. Deixa eu pegar aqui o outro, gente. Olha só que cor linda. Maravilhoso. Esse aqui são fios que eu já tinha aqui, né? E tem, então, gente, de outras cores. Eu vou fazer as toalhinhas de linha fina, né? Que eu falei pra vocês. Pra quem não viu o vídeo, pessoal, eu gravei um vídeo maravilhoso aí mostrando. É esse vídeo que tá aí na tela pra vocês. Eu fiz várias toalhinhas ali, uns joguinhos, né? Pra vender. Um joguinho já vendeu. Então, gente, eu quero fazer mais joguinhos de outras cores pra deixar aqui na pronta entrega pra oferecer pras minhas clientes, né? Então, gente, vou fazer aqui, ó, em vermelho agora pro Natal, né? E também vou produzir aqui nesse verde que é um verde-limão muito lindo tudo a ver com o Natal. Aí eu vou usar branco, fio de polipropileno e a cor, né, o colorido. E esse verde aqui tá maravilhoso. E olha, gente, que eu nem sou tão fã de verde mas esse daqui, ó, ele é um verde com um tom meio amarelado meio dourado, não sei. Tá muito bonito. Então, mais pra frente, vocês vão ver mais produções por aqui. Também tenho vídeo-aula pra poder gravar pra vocês, né? Ensinando a fazer a toalhinha. Então, gente, muito em breve vai ter aí no meu canal. E isso é se já não tiver, né, gente? Porque talvez eu coloco o vídeo das toalhinhas na frente desse daqui então, não sei como é que vai ser a edição. Mas vai ter, gente, vídeo-aula aí pra vocês, tá? Vou guardar aqui, né, as minhas cores novas ali que eu achei, que tá fechado. E vou continuar aqui a minha produção do trilho. Tá de noite aqui, eu quero finalizar esse trilho agora à noite. Vou aqui assistindo uma série e crochetando. E quando ver, né, gente, já acabou. Então, ó, vou continuar com esse e depois o biquinho nesse. Então, vai ser o degradê inverso, que começa no escuro e termina no claro. Porque quando a cliente mandou uma foto pra mim, ela mandou uma foto do trilho que eu mesma fiz. Só que foi pra outra cliente, né? E era um tom de rosa, que ele também era do escuro. Ele começava com umas cores mais escuras, assim, e ia pro clarinho. Depois eu vou deixar a foto aí pra vocês verem, né, qual que vai ficar mais bonito. Mas o vermelho, gente, agora pro Natal é maravilhoso. E se você não fez esse trilho de mesa folha, Gente, já corre aí, viu, fazer. Eu vou deixar a videoaula aqui na descrição do meu vídeo. É lá do canal Entre Linhas Bicarmen. Ela faz uns videoaulas maravilhosas. E vocês sempre vão ver aqui no meu canal, né, os trabalhos que eu faço lá, assistindo as videoaulas dela. E, gente, essas bolinhas aqui, ó, de barbante, são sobrinhas. Aqui, ó, vou até mostrar isso aqui pra vocês, ó. Esse aqui também é sobrinha. Eu compro as sobrinhas direto lá da fábrica do Barbante Pires. Gente, ano passado, lá pro mês de novembro do ano passado, eu comprei mais de 100 quilos de sobrinha. Porque eu também peguei mescladinho, sabe? Mas eu comprei muita sobrinha. Muita. E eu ainda tenho bastante aqui. Não dei conta de usar tudo. Eu não sei nem se eu dei conta de usar a metade, gente. Por quê? Por mais que a gente não compre sobra, sempre tem sobra, né? A gente abre um cone e fica aí sobrando. E eu amo usar as sobrinhas assim. Eu acho que eu faço umas coisas, assim, tão bonitas, né? Umas combinações tão lindas. E eu fico, assim, mais inspirada, gente. Então, por isso que eu gosto de comprar sobrinha, ó. Aí, aqui, eu sempre abro um rolo. Aí, eu tiro, né, do pacotinho. E aí, nos tempos vagos, meu pai vai fazendo essas bolinhas aqui, enrolando. Ele tava fazendo essa bolinha aqui. Daí, ele pausou. Aí, depois, ele continua fazendo e vai enrolando, gente. E depois, eu vou colocando tudo dentro de uma caixa. E depois, eu vou utilizando. Porque, nesse mês, gente, eu ainda tenho uma encomenda. Eu não sei se essa encomenda tá de pé. Mas, a cliente me pediu 50 tapetes, né? Então, eu vou precisar muito das sobrinhas. E, gente, o tapete é aquele de 20 reais, né? No atacado pra revenda. Então, é maravilhoso. Preciso juntar o máximo de sobrinha já aqui preparada. Porque eu gosto de pesar na balança, né? Pra ver se vai dar aqui o que eu vou precisar. Então, é desse jeito, gente. Por aqui, estamos, né? No trabalho, trabalhando sempre. E bora crochetar. Então, eu vou voltar aqui no meu trabalho. E aí, eu vou voltar amanhã, que vai ser no dia seguinte, com o resultado final. Então, bora produzir por aqui. Pessoal, estou voltando aqui com o resultado final desse trilho de mesa pra mostrar pra vocês. Vou me distanciar aqui, gente. Ficou lindo com aquele rosinha que eu passei depois, né? Então, esse trilho aqui ficou em tons de degradê. A coisa mais linda. E deixem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma pergunta pra me fazer. Eu tô lendo todos os comentários. Então, eu vejo tudo que vocês colocam. Respondo também muita pergunta. E as perguntas mais importantes, eu deixo pra responder em vídeo. Porque assim, né, gente? Mais pessoas, né? Tiram as dúvidas. E aqui, pessoal, é uma imagem mais distante aqui do trilho, né? Pra vocês conseguirem ver. Ele fica lindo demais. E esse trilho aqui, pessoal, ele é do meu atacado pra revenda. E como vocês viram mais no início do vídeo, né? Eu fiz bastante florzinha há um tempo atrás. Então, eu tenho mais cores pra poder produzir. E se alguma cliente me pedir desse trilho, eu vou lá e mostro as florzinhas. Se tiver alguma florzinha que a cliente gostar. Aí eu faço o trilho, né? Porque daí já me adianta o serviço. Só de fazer essas flores aí, essas três flores, pessoal. Eu não sei se demora meia hora, uma hora, né? Porque ela é demorada, ó. Ela é cheia de detalhes. Tem a flor catavento, depois tem as pétalas. Aqui atrás, olha só. Aí começa aqui o quadrado verde. Então, demora bastante pra fazer. Aí é duas carreiras de verde. Aí arremata. Aí coloca a pérola, né? Então, demora bastante. Aí, como eu tenho bastante pronta, eu pego e aproveito, né? Que aquilo lá foi trabalho que eu fiz há muito tempo atrás. Foi dias trabalhados, né? Aonde ficou ali guardado. Então, eu quero fazer tudo aquilo lá em trilho. Assim, ó. Achei lindo esse trilho aqui com essas flores, né? É maior, gente, do que a videoaula que eu vou deixar aí pra vocês, tá? A videoaula que eu vou deixar pra vocês é uma florzinha. Só que ela é um pouquinho menorzinha. Então, tem mais carreiras, né? Ó, aqui o meu tem duas de verde. Aí depois eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui nove com o biquinho aqui. O biquinho também é diferente. Mas lá a videoaula também, gente, o de lá é lindo, tá? Daí se vocês quiserem fazer diferente, vocês podem pesquisar flor de oito pétalas aqui no canal do... Aqui no YouTube, né? No canal não. Aqui no YouTube. E aí vocês fazem outro tipo de flor passa o verde aí e coloca, né? No trilho de vocês. O biquinho também vocês podem mudar. Vocês podem fazer bico tombadinho ou assim, ó. Que é tipo um picôzinho, né? Rapidinho de fazer. Ou vocês podem fazer o da videoaula também, tá? Então, a videoaula vai estar na descrição do meu vídeo. Esse aqui, gente, foi bem rapidinho pra fazer, né? Faz ali numa tarde, já faz um desse daqui, né? Porque é poucas carreiras e a flor já tava pronta, né? Então, gente, como eu tava falando aqui, esse daqui é um trilho de mesa do meu atacado pra revenda e eu vendo no valor de 40 reais. É muito barato, né, pessoal? Porque as minhas clientes normalmente tem umas que vendem no valor de 60, 70, depende aí da região, né, que mora. E aí a pessoa cobra, né, o valor que acha necessário. Aqui eu vendo 40 reais no atacado pra revenda e pra mim tá ótimo esse valor. Por quê, gente? Eu deixo o valor no mínimo possível pra eu ter mais vendas por aqui. E eu não gosto de ficar com peça parada porque eu não tenho espaço aqui pra ficar guardando, né? Então, eu gosto de produzir e já mandar pra cliente. E aí, como eu deixo meus preços e mantenho, né, o preço mais baixo possível, aí eu consigo fazer as vendas mais rapidinho. Sempre tem cliente interessada, né? E o meu valor, então, aqui é 40 reais. Pra quem fica na dúvida, pessoal, do tamanho do trilho, vou pegar aqui minha trena pra medir pra vocês. Coloquei aqui a trena, pessoal, e aqui ficou medindo 1,20m, contando aqui, né, com o picôzinho. Mas aí, se a pessoa não quiser contar com o picô, pode colocar em média aí 1,15m, né? Não sei, depende da cliente, né, qual é a medida que ela quer considerar. Mas pra mim aqui, pessoal, eu considero 1,20m, né? Ó, ele fica lindo. E eu coloquei aqui na minha trena, gente, porque é bom que ela fica parada aqui, né? E aí, depois, eu aperto o botãozinho e ela encolhe aqui a fita. Então, eu gosto de medir na trena. Isso aqui é trena de pedreiro e eu peguei pra mim, gente, pra poder medir aqui os meus trabalhos. Eu gostei bastante da fita métrica assim. Então, pessoal, ele fica nessa medida. Agora eu vou ver aqui se eu tô com a minha balança pra poder pesar pra vocês. Peguei aqui minha balança, já arrumei. E se você estiver escutando algum barulho de fundo, gente, é um freezer que tem aqui em casa. Porque eu tiro leite, né? Pra poder vender pro laticínio. E daí, gente, tem um freezer muito grande que fica aqui na área da minha casa. Porque a gente não tinha onde colocar esse freezer, né? Aí colocou aqui na área da minha casa. E quando ele funciona, é um barulho super alto. E ele funciona várias vezes durante o dia. É quase igual uma geladeira, sabe? Aí, quando ele liga pra poder resfriar o leite, fica bem alto o barulho. Às vezes até me desconcentra aqui de gravar os vídeos pra vocês. Daí, tem vezes que eu desligo ele. Mas agora, gente, eu vou deixar ele ligado ali, tá? Ó, tentei dobrar aqui, gente, mas já desdobrou tudo, meu Deus do céu. Vou tentar pesar assim mesmo, vamos ver. Ó, gente, ficou pesando 456. Pera aí que eu vou dar uma arrumadinha a mais pra ver se tá certo mesmo esse peso. Pronto, arrumei aqui. Pesou mesmo 456 gramas. Então, nessa quantidade aqui de barbante, pessoal, eu vendo a 40 reais. E eu vendo esse valor, porque aqui, gente, nessa parte aqui do trilho, né? Usa bastante aqui o mescladinho, que nem aqui a flor, né? Essa parte aqui em verde. Eu não lembro qual que é o peso da flor, gente. Eu tenho mais flor aqui pronta. Eu vou até pegar aqui pra ver quanto que eu gasto de mescladinho pra mostrar pra vocês. Peguei aqui meu saco de florzinha, que é aquele um, né, que eu mostrei no início do vídeo, onde eu tirei foto pra mandar pra cliente. Olha só, gente, esse laranja aqui que bonito. Tava abrindo aqui o pacote, e esse aqui me chamou a atenção. Mas eu vou tá pesando aqui uma florzinha dessa. Acho que eu vou pegar essa daqui, ó. Olha que linda essa daqui, ó. Ela é em tom de rosa BB, com fio de brilho dourado. Ó, gente, uma flor dessa pesa quase 30 gramas, né? De barbante. Mescladinho. Deixa eu colocar aqui três pra ver, né? E aqui, gente, esse que eu passei em volta aqui, ele é aquele fio de rico, sabe? Aquele barbante caro. E aí eu passei, ó, 89 gramas. Praticamente 90 gramas de mesclado. E ainda esse daqui é um fio de brilho, né, gente? Tem uns aqui, ó, que eu fiz em mesclado. Vamos ver se dá diferença. Porque esse fio aqui, opa, ele tá parecendo um pouquinho mais fino, ó. Em tom de amarelo, ó. Esse aqui já pesa menos, ó, 24 gramas. Porque eu senti, gente, que nesse fio aqui, ó, ele é mais fino, ó, do que esse aqui. E esse aqui também tem essa pedra maior. Aí eu acho que pesa um pouquinho mais. Ó, nesse daqui já deu 75 gramas de mesclado em apenas três florzinhas. Aí, gente, é por isso que eu cobro no valor, né, de 40 reais, porque é um mescladinho. Hoje em dia eu compro lá na fábrica do Barbante Pires, tá? 10 e... 10,90. Eu não sei se ainda tá esse valor. Mas ele tá em média 10,90. E pra quem quiser comprar barbante de fábrica, pessoal, eu deixo o contato na descrição do meu vídeo, tá? E daí, eu uso mais ou menos, né, lá vem 200 gramas, né? Então, aqui, ó, foi 75 gramas. Então, com um cone daquele, eu consigo fazer dois trilhos, né? A florzinha, né, pra fazer dois trilhos. E ainda sobra um tanto, né? Então, eu acredito que vai 5 reais só de flor. Mais ou menos isso, né, gente? Aqui ainda eu usei um fio mais caro, né? Então, vai até mais. E aí, é... Tem o outro fio também que eu uso, né? Que é o fio liso. Então, né, gente? Fica um custo aí pra fazer o trilho. Mas, eu consigo sim vender no atacado pra revenda por 40 reais. Pra mim, tá bom, né? E, olha só, gente. Aqui, o tanto de florzinha. Que monte de trilho que vai dar. Tem mais um monte. E, continuando aqui falando com vocês... Opa, caiu uma aqui no chão. Vou pegar aqui. E esse daqui, pessoal, que eu fiz... Se eu não estiver enganada, já é o oitavo trilho que eu tô fazendo. Uma cliente minha, acho que comprou sete trilhos. Gente, igualzinho, sabe? Desse mesmo modelo aqui, folha. Então, vende super bem, né? E eu falei pra vocês que essa cliente tinha visto um trilho lá e tinha gostado. Vou deixar a foto do trilho, que ela me mandou a foto, né? É esse trilho aí, pessoal. Foi eu que fiz pra outra cliente, né? E aí, ela queria no tom de rosa. Aí, eu até iniciei o vídeo e mostrei pra vocês, né? Eu mostrei, acho que era esse rosa aqui. Eu não tenho certeza. E aí, ela escolheu aqui. Acabou escolhendo o vermelho. Eu acho que ela achou mais bonito o vermelho, né? E aí, eu fiz aqui no degradê em tom de vermelho. E esse foi o resultado do vídeo de hoje, gente. Ficou meio grandinho aí, né? Mas eu quis mostrar aqui um pouquinho. Gravar um vlog aqui pra vocês, né? E eu espero muito que a minha cliente goste aqui do trilho dela. Eu falei de como ficou. Eu espero mesmo, de coração. Porque ele ficou muito lindo. E se vocês não fizeram esse trilho, pessoal, faz também esse modelo folha aqui, ó. Ele é maravilhoso. Já vendi praticamente aqui oito, né? Desse mesmo modelo. E foi tudo assim, encomenda. Eu fiz um, e aí as encomendas foram vindo. E já foi oito, né? E eu espero que venha mais encomendas, gente. Porque olha esse saco, cheio de flor aqui. Eu quero fazer desse modelo. E se eu não tiver encomenda, eu vou fazer na pronta entrega. E vou colocar pra venda. Quarenta reais, né? Quem quiser, vai ter aqui. E, gente, esse trilho aqui fica até de sugestão aí pra vocês venderem no Natal. Um trilho mais rápido de fazer. Eu aqui, eu acredito que eu consigo fazer dois trilhos desse por dia. Mas, se eu for, assim, mais ágil, eu consigo fazer até uns três trilhos desse por dia. Então, o meu ganho pode ser de oitenta até cento e vinte reais ali, dia trabalhado, né? É valor bruto. Mas, então, é isso, pessoal. Eu vou finalizar aqui o vídeo com vocês. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Beijos! Tchau!